Elvis nasceu no dia 8 de janeiro de 1935 em Tupelo, no Mississipi, numa região algodoeira duramente atingida pela crise de 1929. Nasceu no dia 8 de janeiro de 1935, no Mississipi, com algodão e... Qual é o nome da cidade? Cidade Tupelo. Tupelo, 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 Tupelo. Tupelo, Tupelo. Ganhou sua primeira guitarra aos 10 anos. 10 anos, espetacular. Sem vergonha, esse jeitinho. 10 anos já tocava guitarra. Incrível. 11. kiem. Vergonha, e foi? 14. 15. 15. Esse é americano, tá com dúvida? Não fez nem cheiro. Ah, sei. O senhor prefere o Cônif, o Ray. Escuta aqui, Miguel. Eu vim aqui só pra pegar o meu cheque. Ah, claro, Miguel. O senhor é proprietário do apartamento da Dona Marta. Claro. Cheque. Pronto. Escuta. Só isso? É, só isso. Eu já combinei tudo com Dona Fausto. E vou dar esta chance pra Dona Marta. Acontece que eu não costumo fazer essas coisas, mas Dona Fausto me obrigou que eu procedesse dessa maneira. Claro. Só por isso. Claro. Então, passar bem, né? Até a próxima. Lembranças ao... Passaram os seus. Passaram bem, Silvita. Passaram bem. Pronto? Que chance que esse senhor deu pra Dona Marta? Que chance que ele deu pra Dona Marta? Quer tomar um banho de piscina, Ninha? Ele é amigo da titia? Ah, não sei. Eu não sei. Deve ter negócios com ela, mas nós não vamos nos meter nesses assuntos, né? Ninha, você sabe o nome da cidade onde o Elvis nasceu? O que que é? Pronto. Tupelo. Tupelo. Não, 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 não... Não, 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 não... Não. Não, você vai. Me cansei de ficar parada olhando o cerco pegar fogo. Agora eu vou agir. Com todos os meios que eu tenho e os que eu não tenho. Tá falando Barreto, né? Calhorta. Vem aqui me fazer uma proposta apusada. Mas tem alguém que precisa saber disso. E eu vou lá contar tudo agora. Agorainha mesmo. Adeus, impete. Boa sorte. O senhor estava me esperando? Estava, sim. Eu soube que o senhor está tendo um caso com a Marta. Eu acho que mais adequado seria dizer um namoro. Algum mal nisso? Sabe, eu vivi muitos anos com ela. Mais de dez anos. Sim, mas não vive mais? Nós temos um filho juntos. Sei, eu o conheço. E daí? E daí que eu não quero meu filho metido nessa pouca vergonha. Sente-se, esteja à vontade. Uma situação bem difícil de se resolver, mas talvez tomando uísque, relaxe um pouco, está à vontade? Muito obrigado. Eu não tenho vício. Eu não bebo e muito menos de manhã. Então também eu não sei o que fazer pelo senhor. Eu vim aqui pra dizer que esse caso precisa terminar. Eu já falei com a Marta que isso não pode continuar. Eu serei capaz até de levar o Tavinho pra Brasília junto comigo. Bom, eu vim aqui pra dizer isso. Só pode ficar certo de uma coisa. Eu não sou um homem de ameaça. Um homem que falo e cumpro. Se esse caso continuar, eu vou levar o Tavinho comigo pra Brasília. Pode apostar. Aposta comigo mesmo.